Número 5, atriz Silvia Sainte, nome completo dela é Silvia Tonkalova Stodowa, ela nasceu em 12 de fevereiro de 1975 e hoje ela tem 46 anos, ela nasceu na Tchecoslováquia, ela tem 1 metro e 55 e tem filhos, ela é modelo e atriz de filmes adultos e ela tem o site adulto, com silviasait.com.br, uma mulher lindíssima e maravilhosa, considerada uma das loiras mais bonitas dos filmes adultos de todos os tempos, essa é o número 5 do ranking, a atriz Silvia Sainte e os seus primeiros filmes foram em 95, mas foi no ano que 97 que ela entrou no cinema adulto, de forma mais contundente e profissional e realizou até o ano de 2006, foram 262 filmes, incluindo coletâneas em 2002 Silvia Sainte teve relacionamento com o famoso ator americano Mr. Marcos, onde os homens já se conheciam há anos e fizeram vários filmes de sucesso juntos, inclusive a maioria foi lançada comercialmente no Brasil Silvia Sainte é uma das mulheres mais lindas de todos os tempos, por isso ela está no número 5 das atrizes adultas mais gatas de todos os tempos, Silvia Sainte Nosso número 4 é a linda atriz Raquel Darian, o nome artístico dela é Kelly Jackson, ela nasceu em Kansas dia 21 de julho de 1962, é uma atriz de filmes adultos americanos Ela se mudou para a Califórnia com a sua família quando tinha 7 anos, e ela começou a carreira pousando para revistas masculinas, como Penthouse e Playboy, em cenas adultas quando começou a atuar Também fazia cenas com mulheres, ela é uma das atrizes mais famosas dos anos 90 E hoje ela tem uma filha que chama Brooke, nascida em 97, ganhou vários prêmios AVN, que é o Oscar do filme adulto Realmente Raquel Darian é uma das mulheres mais lindas do cinema adulto de todos os tempos Ela é o nosso número 4, a linda Raquel Darian A nossa terceira colocada e medalha de bronze é a Brandy Love Brandy Love é uma atriz adulta e modelo, erótica norte-americana Também ela é co-proprietária e diretora financeira no Rivals Media, uma empresa de multimídia e entretenimento para adultos Love atua nos filmes adultos com outras atoras como Tara Banks Ela nasceu em 29 de março de 1973 A idade dela hoje é 49 anos e continua nativa Realmente é uma das mulheres mais lindas e maravilhosas de todos os tempos do cinema adulto Ganhou vários prêmios do AVN e é considerada uma das mulheres mais sensuais e famosas do mundo adulto atualmente Dizem que no Google o seu nome em relação às atrizes adultas é uma das mais pesquisadas Então ela é sucesso garantido Brandy Love é uma coroa nota 10 e maravilhosa Então a nossa medalha de bronze vai para essa linda gata maravilhosa Brandy Love Nossa medalha de prata a linda morena maravilhosa coroa Kendra Lust Kendra Lust nasceu em 18 de setembro de 1978 Hoje ela tem 44 anos Esta gatíssima morena faz academia e faz muitos filmes adultos Ela ganhou vários prêmios do AVN Award que é o Oscar para o filme adulto Ela trabalhou em muitos filmes E hoje ela é considerada uma das mulheres mais lindas maduras dos filmes adultos de todos os tempos Meus amigos Ela realmente é uma mulher fantástica Ela trabalhou como modelo de webcam Três meses antes de começar a atuar em filmes pornográficos Vocês acreditam nisso? Ela trabalhava com câmeras webcam e aí foi descoberta Lust hoje é casada com um policial com quem tem uma filha Tem pena deste policial Porque realmente esta mulher chama atenção por onde passa Ela fez filmes com a Brandy Love Com a Lisa Anne e com outros grandes atores do momento E detalhe São atrizes mais adultas Com a idade mais avançada São consideradas coroas Então é isso pessoal A medalha de prata vai para Kendra Lust Maravilhosa Esta morena perfeita Agora vamos ver quem é a número 1 Considerada a rainha dos filmes adultos de todos os tempos Vamos agora a grande campeã A rainha dos filmes adultos de todos os tempos Considerada uma das mulheres mais lindas e maravilhosas Esta loira é a Jenna Jameson Jenna Jameson com o nome artístico de Jenna Marie Massoli É uma empresária e ex-atriz de filmes adultos Considerada a mais famosa intérprete entre entretenimento adulto do mundo Chamada a rainha dos filmes adultos Jenna começou a estar atuando em vídeos adultos em 1993 A por ter trabalhado como stripper e modelo Ela nasceu em 9 de abril de 74 Hoje ela tem 48 anos Mora em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos Ela tem os filhos hoje Jesse Jameson, Batel, Lou Beaton, Johnny e Jargette Ortiz Ela foi casada com Jay Gardina de 2003 a 2007 Brad Armstrong de 1996 a 2001 O parceiro atual dela, Lior Beaton, desde 2015 E ela tem um irmão chamado Tony Mossoli Jenna Jameson é tão famosa que fez filmes até de Hollywood Sem ser filmes adultos Considerada a rainha dos filmes adultos dos anos 90 Realmente essa loira botou pra quebrar E aí, o que você achou do vídeo? Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Um grande abraço a todos e tchau 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 Tchau